Irmãos Amados Alegre canto Eu fui lavado Santificado Vivi perdido Mas sou remido No nome santo de Jesus Irmãos Amados Santificados Vivem unidos Pois sois gemidos Não mais temendo O bem fazendo No nome santo De Jesus No nome santo Alegre canto Eu fui lavado Santificado Vivi perdido Mas sou remido No nome santo No nome santo De Jesus Irmãos Amados Purificados Sedivalentes Sedivalentes E muito prudentes Estás lavados E libertados No nome santo De Jesus No nome santo Alegre canto Eu fui lavado Santificado Santificado Vivo e perdido Mas sou remido No nome santo De Jesus No nome santo De Jesus No nome santo No nome santo Dio No nome santo Nuh Todas De Jesus No nome santo No nome santo